Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai picar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se paga Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Um bom dia assim, nem tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e é boa